Caxito Que Deus me deu Me perguntam se tu és o meu filhinho Eu me sinto bem feliz ao responder Que tu és minha aventura, meu cretinho Nesta vida, um pedacinho do meu ser Caxito, Caxito, Caxito meu Do meu coração, és um pedacinho Olhando os teus olhos, filhinho meu Pedi boa sorte que Deus me deu Junto a ti a minha vida é um paraíso Pois as horas que eu passo sem sentido Tu me olha e eu perco o juízo O que posso é apenas repetir Caxito, Caxito, Caxito meu Do meu coração, és um pedacinho Olhando os teus olhos, filhinho meu Bendigo a sorte que Deus te deu E aí Tchau E aí Pergonto se tu és o meu filhinho, eu me sinto preferido a responder E tu és minha aventura, meu gritinho, nesta vida um pedacinho do meu ser Caxito, Caxito, Caxito meu, do meu coração és um pedacinho Olhar nos teus olhos, pedinho meu, me digo a sorte que Deus me deu Junto a ti a minha vida é um paraíso, pois há horas que eu passo sem sentir Tu me olha e eu perco o juízo, o que posso eu apenas repetir Caxito, Caxito, Caxito meu, do meu coração és um pedacinho Olhar nos teus olhos, pedinho meu, me digo a sorte que Deus me deu Caxito, Caxito, Caxito meu, do meu coração és um pedacinho Olhar nos teus olhos, pedinho meu, me digo a sorte que Deus me deu Caxito, Caxito meu, do meu coração és um pedaço que Deus me deu Caxito, 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 Caxi, Caxito, Caxi, Caxi e Caxi Obrigado.